o salve seu capudo galera tá começando mais um vídeo do meu canal então quem é novo se inscreva no canal deixe o like e ative o sininho de notificação para não perder nada é muito importante você ativar o sininho para o youtube recomendar os meus vídeos tamo junto a gente é nós galera hoje o vídeo vai ser um vai ser diferente diferenciado é se você você já apoia esse tipo de cor de conteúdo como comentei nos conosco os comentários tamo junto já vai nem quis ir botando o gelo e isso aqui galera eu tava jogando o um contra dois com contra os meus primo galera não sei se eu vou conseguir trazer vídeo narrado é porque eu estou na casa na casa da da minha tia e agora são 11 horas da manhã e o meu primo eles estão dormindo vê se vê se se pode por isso que eu estou falando um pouco baixa toma até com o dia a tomava já foi um olho vou levar o tom toma toma a não cai que pare da peito feito caramba galera esse esse meu meu primo aí galera ele não sabe jogar 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 de águia ele só aperta na guia eita já vai um nickzinho naquela movimentação insana e no palé para cá fazer um zigue-zague tomar peito também é que dá peito também também sei sei da peito filho de cristo cara o cara toma eita nem querendo top toma a ó o dinheiro agachado de vez de quando uma jogagem de pé então galera hoje no vídeo eu 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 vou falar top 5 jogos para você jogar na sua casa e meio essa pandemia tá da quarentena então bora e o primeiro já o primeiro jogo com como como se sabe já já né é o nosso free fire a maioria das pessoas nessas quarentena que eu conheço joga o free fire então o free fire vai vir em primeiro lugar dessa lista aqui porque eu acho que é o jogo mas que eu acho que que é o jogo de sei lá mais jogado nessa quarentena eu tomo junto ela nem quis ir subir naquele que criou para não tomar três capa dos dos inimigos onde achar os carros já é vai neguizinho naquela movimentação insana e gelo errado mas toma danada tá ligado ó ai toma peito toma peito niquezinho oprimindo muito é peito é bala coco gelo na cara do seu inimigo tamo junto então é galera bora bora para o segundo jogo jogo é o brawl stars tipo assim eu não baixei o brawl stars nesse no meu j7 para não para não pesar muito mas eu jogo brawl stars no j4 que eu dei para o meu pai então galera brawl stars é um jogo muito da hora e e e e e e divertido eu gosto muito de jogar jogar brawl stars e eu recomendo vocês baixarem o brawl stars tamo junto já vai o nick zinho ah vai aparecer ruxadão insano é o ruxadão do nick zinho eita nick zinho é o rei delas tá ligado eita já eu liguei de recuado já avancei já 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 deu muita movimentação de lagartixa falei para cá e tal vai a cair com os seus se vai tomar capa já avisa você vai tomar capa nossa galera eu acabei de acordar por isso que é que a minha voz deve estar uma bosta eita top uma peito não galera ele que dá feito em mim o nick zinho também da peito tamo junto e agora galera bora para o terceiro jogo dessa lista crash royale dropa até estes até estes cito o tempinho atrás eu 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 jogava criado acho que eu tá tá boi mestre acho no non seio não lembra muito muito bem tem a tem o vídeo no canal mostrando o melhor de dec para chegar em design desafiante 1 e 2 e 3 é galera o deck é um que eu que é um moto muito insano era para você chegar no desafiante 1 e 32 e 73 o meu primo renan renan a não tomou a capa já foi uma capa que não é que você é louco e me deu capa então galera recomendo vocês muito abaixarem cash royale porque porque assim o cachorro foi ali foi muito jogado no ano de 2017 o cachorro real era febre no ano de 2017 de sete nós tudo tudo jogava tão junto então a peito toma o primeiro muito galera e eu estive a jogar jogando um pouco mais porque é é era o meu primeiro dia no rúdico de quadro de quatro dedos a maniquezinha que é muito insano tomar a tomar peito toma de cara rato velho ele tava atirando em mim morri então galera já já bora para o quarto jogo galera o jogo é oito bopo não guerra no ano e 2020 eu acho que é que a metade dos meus amigos jogar jogaram oito bopo oito bopo galera é um jogo muito insano galera a serra é muito gosta vai o pai no oito bopo era o banho ninho tá ligado eita então galera eu recomendo muito vocês abaixarem oito bopo é um é um jogo da hora e vocês não vão ser se arrepender tamo junto eita cadê os cara da hora e toma ativelo aqui quando é um contra dois não pode dizer que eu 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 uma macé vem e editor já coloque uma música de mim de mitagem tamo junto a maric vim finzando aqui o daquele speak a parceiro vai 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 tomar em paz já tô avisando já já tô avisando já aqueles pique só joga o jeito é só tá ligado não cai que já era já era que eu soube e falar que sonique joga joga gente então bora para o último jogo jogo dessa lista de top 5 e a galera uma uma balé de tipo assim galera eu joguei chamou uma bomba ele é de mais tipo tipo é um jogo da hora até o mobile legendes e coisa que compensa baixar se eu sei o jogo tá ligado a tomar acaba já já foi então então rapaziada se vocês querem mais um conteúdo as as cinco comenta aí de a sua opinião no um no vídeo tão junto a nós a mãe morreu morreu então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado que é novo se inscreva no canal deixa o like e aí tive o sininho de notificação para não perder nada é é é vídeo todo todo dia então estamos juntos nós o um bom dia todos estamos juntos nós que agora a galera que eu já faço meu freestyle que agora eu tô logo jogando um free fire que aqui está ligado que eu já falo a minha rima e para todos logo um bom dia logo um bom dia que eu já cheguei chegou nessa trilha se inscreva no canal é vídeo todo dia é vídeo todo dia que eu já chego na moral e aí galera do logo um tchau e tchau seus capudo tamo 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 junto nós e até o próximo vídeo fui